É que estão na prisão, meu irmão. Eu sei quantas minhas meninas estão na prisão. Espero que eles cheguem. Delegado, pode me colocar numa cela diferente? Ele ronca. Claro. Isso não é um hotel. Sempre tratamos os nossos hóspedes muito bem. Conheçam Joe e o mensageiro. Ele trará o café para vocês. E eu vou ganhar com você, tá bom? Você gostaria, não? 60 segundos. Vamos pegar o Stone em 60 segundos. E então pegar a recompensa. E ir para casa. Muito bem. Escuta. É uma longa, longa viagem até a casa da vó.